Pois bem, vamos ler novamente aqui o Salmo 57, os versos 1 e 2, eu gosto muito dessa palavra, eu sinto muito o Senhor falando conosco através dessa palavra. Deus está te ensinando a ser forte. Como receber força de Deus? O salmista certa vez ele disse, e eu vou ler agora, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O salmista, ele está passando por um momento de adversidade, um momento difícil. E ele clama, ele pede aqui a Deus misericórdia. E orando, falando com Deus, ele diz, Senhor, tem misericórdia, ou tem compaixão de mim, ó Deus. Olha pra mim, tem misericórdia deste homem. E ele continua orando e dizendo, pois em Ti a minha alma se refugia. Ou em Ti a minha alma, ela se abriga, ela se esconde à sombra das Tuas asas. Até que passem as calamidades. Ele olha para Jesus, ele olha para Deus como um lugar de refúgio. Ele olha para Deus como um lugar de se esconder. Ele olha para Deus como um lugar de conforto. Onde ele pode chegar ali na presença do Pai e descansar. E ficar acolhido, abrigado, enquanto o furacão está passando lá fora. Aleluia. Você tem olhado para Deus dessa forma? Ou você se utiliza da proteção de Deus nesses momentos de adversidade? Ou você foge da presença dEle? E eu pergunto a você e faço essa pergunta para mim também. Porque me parece que nos momentos difíceis nós temos a tendência de se afastar ainda mais de Deus. De pensar que Deus nos esqueceu, que nos abandonou, ou que talvez esteja muito ocupado com as atividades lá do céu. Mas o salmista não, ele diz, não, não, não. Até que passem as calamidades, eu me escondo na sombra das asas do meu Pai. Como um pintinho debaixo das asas da galinha. Como uma ave debaixo das asas da mãe. Eu estou lá porque eu olho para o meu Deus como o meu abrigo. Como o meu esconderijo. Como um lugar onde eu posso ficar lá com Ele. Protegido. Aleluia. Hoje Deus chama você e diz, vem cá se esconder debaixo da sombra das minhas asas, minha filha. Até que passem as calamidades. Vem cá meu filho. Que eu tenho alívio para você e proteção debaixo da sombra das minhas asas. Não corra da minha presença. Não se esconda de mim, se esconda em mim. Deus está falando com alguém nesta manhã que em meio às calamidades fugiu. Que em meio às calamidades preferiu se esconder. No escuro do seu quarto, mas não para falar com Deus. Mas está lá agora. Afogado numa tristeza, afogado numa angústia. Em meio à escuridão e não consegue enxergar a luz. Deus está dizendo, eu sou a luz. Eu sou a luz para te tirar dessa escuridão. Para te erguer, meu filho. Para te erguer, minha filha. E para te colocar debaixo da sombra das minhas asas. Que é lugar quente. Que é lugar de proteção. Que é lugar de conforto. Que é lugar de segurança. Que é lugar de alívio. Olha que coisa linda. Senhor, em ti a minha alma se refugia. A alma fala de emoção. Aleluia. Você colocar as suas emoções debaixo das asas do Senhor. Dizer, Senhor, cuida. Porque está tudo desequilibrado. Até que passem as calamidades. E aí o salmista, ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo. Você sabe o que é isso? É este homem falho, como eu e você. O salmista. Cheio de limitações, como você. Cheio de medos também. Porque é homem. Porque é falho. Porque sofre. As limitações de todos os seres humanos. E ele dizia assim, mas. Eu não vou ficar sofrendo sozinho. Porque eu não sou órfão. Aleluia. Eu não vou enfrentar essa luta sozinho. Porque eu tenho um Pai. Porque eu tenho um Deus. Que não é feito de barro, nem de ferro, nem de nenhum outro material. Que não é feito por mãos humanas. O salmista, ele diz, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho onde buscar reforço. Eu tenho a quem procurar. E aí ele diz, eu clamarei ao Deus Altíssimo. Ei. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você está ouvindo? Você não está sozinha, minha amada. Você tem a quem recorrer. Ele olha e diz assim, eu tenho a quem buscar e eu vou fazer isso. Eu clamarei no meio da adversidade ao Deus Altíssimo. E aí ele finaliza esse verso, dizendo assim, ao Deus, ao Deus, Deus Altíssimo, que está acima de tudo. Que não está amarrado, que não está condicionado as coisas daqui. É a ele que eu vou recorrer. Ao Deus que por mim, por mim, tudo, não é algumas coisas, tudo o executa. Este homem, como eu e como você, ele está olhando para o Deus Todo-Poderoso. E ele está encontrando ali confiança. Confiança no Deus que tudo faz por ele. Num Deus que ajuda ele em tudo. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa, que coisa poderosa. É ele dizer assim, olha, eu sei que eu não sou órfão, eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que eu tenho alguém que eu posso me esconder debaixo das sombras das asas dele. E ele me ajuda em tudo. É como se o salmista se colocasse agora no lugar de uma criança. E ele dissesse assim, eu vou lá contar tudo para o meu pai. Eu vou lá chamar o meu pai para me ajudar. Eu vou lá porque eu sei que o meu pai faz tudo por mim. Que o meu pai por mim tudo executa. Você tem essa confiança. Ou você está aí de cabeça baixa, desacreditado, achando que Deus não está se importando com essa situação que você está passando. Deus está falando com você e dizendo, levanta a tua cabeça. Eu tudo executo por você. Eu te ajudo em tudo. Agora corre para cá e se esconde no calor, na sombra e na proteção das minhas asas. Aleluia. Aleluia. Meu amado, minha amada. Eu percebo que Deus, Ele permite dificuldades para ver o quanto nós dependemos dEle ao invés da gente ficar dependendo de nós mesmos. Ou ficar buscando ajuda, alívio, auxílio em outras pessoas. Ou nas coisas daqui. O Senhor, Ele quer descobrir quanto nós o valorizamos no meio dessas dificuldades. E aí quem sabe você está achando que te falta alguma coisa quando não te falta nada. Talvez você ache que o teu problema é a falta de dinheiro, né? Mas eu te digo que hoje, se esse dinheiro que você precisa chegasse na tua mão, você continuaria com essa mesma angústia no teu coração. Você está achando que o seu problema se resolveria com o quê? Com uma viagem prolongada? Um mês de férias aí? Quem sabe um mês de descanso numa casa na praia? Você vai passar um mês de descanso na casa da praia. Se alguém chegar e dizer, olha, eu vou te dar, você ganhou aí no sorteio e eu vou te dar um mês na casa de praia. Na praia, uma das praias mais lindas aqui do Brasil. Você pode escolher. Aí você escolhe e vai lá, passa um mês. Quando você volta, a angústia está no teu coração do mesmo jeito. Você está focando em algo e você acha que é isso que está faltando e que se isso for preenchido, as coisas vão se resolver. Você, quem sabe, não casou ainda e você diz, ah, no dia que eu tiver um marido, essa angústia vai se acabar. Eita, Deus. Eita, Jesus. Deus está falando com alguém. No dia que eu me casar e eu vou ser muito feliz e meus problemas vão acabar, que eu vou ter um homem ao meu lado, amém. Glória a Deus. Você vai ter uma família e vai ser muito feliz no nome de Jesus, mas teus problemas não irão acabar. Teu vazio não vai ser preenchido com isso. Você está entendendo? O que mais? O que mais que as pessoas pedem a Deus? Pedem tanto. O que mais? Você quer engravidar? Quer ter um filho? Um, dois, três? Quem sabe você... Você é casada e você quer engravidar e você diz, meu problema, Clarissa, é que eu não posso engravidar, eu sou estéreo. Você está achando que quando você chegar a seu filho, seus problemas vão acabar? Quando Deus te abençoar e abrir tua madre, em nome de Jesus, quer crer que ele vai abrir? Você acha que vai acabar os teus problemas? Escuta Deus falando com você. Meu amado, minha amada. Não acaba. Não acaba. E você precisa entender que nesta terra, sempre irão haver problemas, lutas, frustrações, decepções, pressões. E se você, olha, não preencher esse vazio em Deus, você vai ficar assim, agoniado, perturbado. Quando chegar a segunda-feira, você vai estar aí ranzinza, dando coice, abusado. Como muitos que me ouvem aqui nesta manhã, que já levantaram no dia de hoje, na segunda-feira, parece que foi empurrado da cama. E está dizendo assim, eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais, é muita pressão. Talvez você até me escute. Olhe para mim e diga assim, mas irmã, você está aí, sua vida é diferente da minha, você não sabe o que eu estou falando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Então eu posso dizer o mesmo para você. Eu, Clarissa Tessi, você que está me ouvindo aí, você não sabe também o que é que eu vivo. Você não sabe as pressões que eu enfrento. Você não sabe as lutas do meu dia a dia. São diferentes das suas, mas não são menores. As suas não são maiores. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós enfrentamos problemas. Ontem à noite, eu contei aqui aos irmãos no início do programa, que eu tive a oportunidade de estar com parte da minha família aqui em Brasília. Estou no estúdio em Brasília. Hoje já começo aqui uma semana de trabalho. E eu desde sexta-feira estou aqui com as minhas filhas. Estou aqui com o meu irmão santo, com minhas sobrinhas, dentro do meu apartamento aqui em Brasília. Onde trabalho, onde o povo pernambucano me colocou para ser uma voz por eles. E eu estou aqui na maior alegria, na maior festa. Aquela coisa, para mim, é uma das melhores coisas da vida. É estar com a minha família. É brincar com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas. E aí ontem, na hora de dormir, o pastor Junotesto não veio. Esse final de semana, teve que resolver lá as coisas dele. E eu conversava com o Clarinha, dormi com o Clarinha, minha filha mais velha, na cama. E eu disse a ela, filha, acabou, viu? A mãe, eu começo. Foca que você não está bem na escola. Vai estudar, vai começar o reforço. Você vai ter que dar uma carga. Quando eu olhei, o olho dela está cheio de lágrima. Eu disse, ah, mãe, que agonia. Eu não queria que a vida fosse assim. Aí eu disse, eu também, filha, eu vou chorar com você aqui. Porque está começando a segunda-feira de novo. De luta. De enfrentamentos. De desafios. De dificuldades. Mas nós temos a confiança de que nós temos um Deus que, por nós, tudo executa. Tudo executa. Deus está falando com você hoje. Ele está dizendo, eu te ajudo. Eu te ajudo em tudo. Dos menores aos maiores problemas. Talvez você olhe para a Clara, minha filha, que tem 13 anos. E diga assim, ah, os problemas dela é problema de escola. Mas para ela é um problemão, né? Ter que passar de ano é um problemão. Para a criança que tem dificuldade, está encontrando dificuldade na escola. Matemática, Jesus do céu. É uma agonia. Aí talvez você olhe para mim e diga, ah, mas o problema de Clarice é muito bom. Clarice tem isso, tem aquilo. Mas você não sabe também o que eu enfrento. Talvez eu olhe para você e diga, ah, mas isso aí é bobagem. Aí você diz, mas você não sabe o que eu enfrento. Independente, amado, amada, que patamaio esteja em você? Nós precisamos olhar para o alto e dizer, obrigada, Senhor. E em meio às calamidades, eu clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo executa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vejo Sansão pedindo forças a Deus e encontrando forças no Senhor. Eu vejo Elias recebendo força de Deus, força emocional. Certa vez ele estava tão fraco, tão apavorado, sendo perseguido. E ele diz, Senhor! Eu não aguento mais. Ele pede a Deus a morte. Ele estava esgotado mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Perseguido por Jezabel. Aí Deus chega lá, restaura as emoções de Elias, manda um anjo. O anjo lhe fornece alimento, dá ordem para ele continuar a sua jornada. Ele dá um cochilinho. Deus fortalece ele. Ele caminha mais 40 dias e mais 40 noites. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Talvez hoje você está se culpando, se martirizando, porque você parou um pouquinho aí e disse, Deus, eu vou descansar um pouco, eu não estou aguentando. E aquela força que você tinha para fazer tudo, para enfrentar, talvez ela lhe faltou agora. Mas saiba que, escuta aqui, deixa eu chamar a tua atenção. Essas pausas, elas fazem parte da vida. Você sabia que até um aparelho, uma máquina, precisa de um tempinho para descansar um pouquinho? Para ela não pifar de vez? Então, a mente, ela precisa também repousar, relaxar, para depois continuar o seu trabalho. Então, não se culpe. As pausas fazem parte da vida. E nessas pausas, Deus providencia seus anjos para levar comida para a gente. Levar pãozinho quente, levar água para a gente beber, mostrar o amor dele por nós. E dizer a filha, filho, continua avançando, eu não desisto de você. Eu não desisto, porque eu acredito, tem um potencial aí. Eu te capacito. Você vai continuar a sua caminhada em nome de Jesus. Deus está nesse processo te ensinando, te ensinando a ser forte. Então, receba a força de Deus para você vencer. Clame ao Senhor, ao Deus que por você tudo executa. Renove as suas forças, forças físicas, emocionais, espirituais, intelectuais. É o Senhor que te ajuda, que te fortalece, no momento de angústia, no momento de pressão, no momento de fraqueza. Aleluia! Aleluia! E aí você vai poder declarar. Eu tudo posso naquele que me fortalece.